Depois do anúncio de que a reforma da Previdência vai permitir que estados e municípios continuem com regimes previdenciários próprios, o presidente Michel Temer reuniu nesta quarta, no Palácio do Planalto, senadores e líderes do governo no Congresso. Com a alteração, os servidores públicos alcançados pela reforma serão apenas os federais, além dos trabalhadores da iniciativa privada. O restante da proposta segue inalterado. A medida não deve trazer impactos para o Tesouro Nacional, já que os recursos para os sistemas estaduais e municipais de Previdência são definidos nos orçamentos locais. Vai favorecer a aprovação porque, por exemplo, no meu caso, eu disse que não votaria para mudar a idade de aposentadoria dos professores. No anúncio feito na noite de terça, o presidente destacou que a ideia é que estados e municípios fiquem responsáveis por promover as mudanças nas regras dos sistemas de Previdência dos servidores públicos locais. Michel Temer afirmou ainda que a medida fortalece o princípio federativo e a autonomia dos entes federados. surgiu com grande força a ideia de que nós deveríamos obedecer a autonomia dos estados, portanto, fortalecer o princípio federativo e, assim sendo, fazer a reforma da Previdência apenas referentemente aos servidores federais, ficando por conta dos estados e, naturalmente, dos municípios, que têm também seus sistemas previdenciários, a edição de normas relativas a essa matéria. Devo dizer até que vários estados, tenho ciência disto, já providenciaram a sua reformulação previdenciária e seria, digamos assim, uma relativa invasão de competência que nós não queremos, neste momento, levar adiante, portanto, disciplinando, repito, a Previdência apenas para servidores federais.